Eu vou ler a sua mente neste vídeo aqui. Para isso, eu quero que você pense no número entre 5 e 15. Qualquer número. Beleza. Então, partindo desse número aqui, desse local aqui, você vai contar o número que você pensou e vai parar no círculo que der. Por exemplo, vamos supor que a gente pensou no 5. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. E vai parar aqui. Pause o vídeo e faça isso com o número que você pensou. Muito bem. Agora eu vou excluir esses dois aqui, que a gente não vai precisar, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte. Partindo do número que você está, do círculo que você está, você vai contar esse número de novo, só que no sentido contrário. Por exemplo, a gente escolheu 5 e a gente parou aqui, certo? Então, 1, 2, 3, até chegar no 5. E então você vai parar onde você está. Pause o vídeo e faça isso com o número que você pensou. Muito bem. Agora você está em um número X, certo? E eu vou tentar descobrir em qual número você está. Atenção, por acaso, você está no... 37! Acertei? Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda sexta-feira eu vou estar fazendo uma mágica tão incrível quanto essa que eu fiz agora da telepatia pela internet, do Círculo com Números. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho